Se essa terra perder todos os pés de mato, vai ser deserto com certeza e então Preserve as plantas da Caatinga de um trato, pois Caatinga não nasceu pra ser carvão É um aviso que nos dá a natureza, por longo tempo de estiagem no sertão Se seca tudo não vai ter mais pão na mesa, e um deserto por aí que tem que dar Manda caro, chique, chique, o facheiro, o mundo, o aroelho, o caroá Ecosistema 100% brasileiro, a caazuga, dom de velho, o cacará Dom de velho, o cacará, e também o sanhaçu, e um bocado de aroelho Pra natureza limpar, dom de velho, o cacará, e também o sanhaçu, e um bocado de aroelho Pra natureza limpar Lá nas terras do sertão, na serra da barriga magra O mensageiro cibernético segue aquela estrada, e depois da primeira dobrada A vista a casa de Maria Então anuncia pra minha amada, que na noite do encantamento Quando a lua embuchada aparecer no firmamento Nós vamos fazer a última cantoria Não esqueça de dizer que a flor do chão, que a palma secou Que a água pintou, e que o zóio do boi é uma tristeza só E se não for poder mais jurear de tua rodiga Segue o caminho dos pés de mundo Onde é as moradas dos jurubus E anuncia na vida desafia Quando será a noite da última cantoria Não esqueça de trazer uma cachaça boa Pra nós envenenar nossa tristeza E quando no terreiro a fogueira estiver acesa As fumaças vão levar pro céu A nossa cantoria E as nuvens juntas vão dançar uma dança mania Dança e mania Se roste o reggae, dança e roste o reggae, dança Se roste o reggae, dança e dança e dança e dança e dança e dança Quando elas estiverem bem cansadas Maltratadas, feita a mão de um lavrador Da viola vai sair um canto O canto da despedida Descione a história Mais de uma tristeza tão desmedida Que as nuvens vão chorar E a gente despedida Bonito Tá todo mundo na praia